Fala galera, boa noite, Luizão passando aqui mais uma vez para darmos início ao nosso vestiário, certo? Toda quinta-feira, às 20h, eu, meu parceiro careca, além da Viva Vander Carioca, vamos estar contando muitas histórias aqui para vocês, beleza? Não deixam de se inscrever no nosso canal, vestiário lá no YouTube, não deixam de seguir o nosso Instagram e é isso, vamos que vamos para mais um programa, que a resenha hoje é garantida, meu parceiro careca está por aí? Salve, salve, Luizão, boa noite, boa noite para todo mundo que nos acompanha no seu smartphone, no seu computador, na sua bela e linda televisão de plasma, 59 polegadas, satisfação está do seu lado aqui, Luizão, já vamos chamar o Vandão para a resenha também, além da Viva, comentarista do Sport TV, Vander Carioca, como é que você está? Boa noite, Luizão, o Fernando está cheio de graça hoje, eu até sei porquê, hoje está soltinho, né, Luizão? Soltinho, cheio de gracinha, né, começou cheio de gracinha, né, Fernando? Por quê? Cara, estou te elogiando, até quando eu te elogio, você já vem com aspas, já chega com os dois pés. Não, eu sei que você está feliz hoje pelo nosso entrevistado, então você está todo feliz, todo solto, todo se abrindo, todo se abrindo. Eu posso convidar? Posso convidar ele? Fique à vontade, Pedro. A honra é sua dessa vez. Quero chamar para a resenha, um dos caras que mudou a maneira do goleiro jogar futsal, é o Sushi Latina ali atrás, certeza? Eu sou cedo, o Sushi, o Fernando vai chamar o convidado, Sushi. Quero chamar ele para o papo aqui, velho, meu ídolo, irmão, melhor goleiro do mundo por cinco vezes consecutiva, Léo e Guita. Chega mais na resenha, irmão, como é que você está? Tranquilo? Blá, blá, brotei para a senhora. Salve, Légio, quebrou, suave. Bom dia para você. É nóis, é nóis, careca. Bom dia, bom dia. Valeu, careca. Vamos junto, que é isso? Ídolo nada, tá maluco, pô? E quando tu faz isso, parece que eu tenho 70 anos, pô. Tá maluco? Valeu, Léo, obrigado aí pelo convite aí. Valeu, Vandão, valeu, Luizão, pô. Galera do bem, galera que faz as coisas acontecerem, mostra o futsal aí do jeito que tem que ser. Vandão, agora comentarista de Esporte TV, maior orgulho, maior satisfação te ver lá, meu parceiro, papo reto. Obrigado, irmão. É, com ele você agradece, né, Vandão? Comigo, é cheio de gracinha. É sempre assim, velho, é sempre assim, mano. Esse cara só vem contra mim, velho. É impressionante. Ciumenta você, ciumenta. Você sabe que eu sou. E aí, Rita, como é que tá a vida? Como é que tá o Cazaquistão, meu irmão? Pô, graças a Deus, cara, tudo bem, tudo tranquilo, pô, tudo de boa. Ultimamente aí eu passei poucas e boas aí, né, cara? Tive que operar aí a coluna e tal, pô, passei aí cinco meses aí bravos, mas, pô, agora eu tô conseguindo ver o céu azul. Agora devagarinho, devagarinho, o corpinho tá se acostumando e aqui tá no final de temporada já, eu quero ainda terminar a temporada jogando, tá no próximo a chegar 100%, de zero bala. Tá certo. Você ficou no Brasil, né? Vi que você tava no Brasil fazendo tratamento, reabilitação, tudo também, né? É, pô, assim, eu tava com a Hénia, meu irmão. A Hénia acabou comigo, porra, não achei que uma Hénia faria isso aí com o cara, não, mano. Meu irmão, ela pegou meu nervo ali, que veio uma dor alucinante, desligou minha perna esquerda e eu tive que ir pro Brasil operar, tá? Porque aqui eles têm até o todo aparate e tal, mas eles não têm tanta experiência, então o clube me mandou pro Brasil mesmo e fiz a cirurgia, uma cirurgia até simples, né? Que é só uma endoscopiazinha, né? Ali no disco ali, arranca o pedacinho, bota uma cinta e depois é só tratamento, né? Mas é disco, né, cara? Nervo, rola aquele, aquela tensão, né, cara? E tem que ser cara bom mesmo, cara experiente, porque tem que ser fino pra fazer a cirurgia, né? E agora, graças a Deus, meu irmão, ainda não recuperei 100% a minha sensibilidade, que é nervo, é uma parada difícil mesmo, mas tô conseguindo ganhar musculatura, perdi 4 centímetros de perna, bagulho doido, meu irmão, mas estamos aí, estamos aí na luta, é, pô, tô bem mais forte, minha perna já não falseia mais, devagarinho, a gente já tá no treino ali, melhorando, cada treino, devagarinho, já fiz o meu segundo coletivo agora, e vamos que vamos, mano, reta final aí da carreira aí, pô, a parada veio pra atrapalhar, mas não vai parar não, não vai parar ali, só quando der a mim, ó. Você voltou com o ala ou como pivô, pra não forçar a mão, você voltou na linha, né? Eu certeza que deve ter voltado na linha, né? Pô, travadão, cintura dura, mano, aí fica difícil, né, cara, tem que ser devagarinho, né, pô, vai ser difícil, pô, tô usando uns tênis desse tamanho, como é que eu vou dar um dibre? Tá maluco, né? Eu pensei a mesma coisa, Vandão, falei, será que ele já voltou entrando, pisando, batendo de direita, de esquerda? Hoje no treino eu fiz umas aventuras ali, o Cacá já ficou todo, pô, caralho, cara, já tá fazendo isso aí, já, vai ser, vai ser o quê? Só sei jogar assim, se me botar dentro do gol pra ficar dentro do gol, vou tomar, porra, gol pra caralho, não vai ser do jeito que eu vou me concentrar, não tem jeito, porra. Sabe que é foda. O próprio Fernando sabe disso, você costuma a gente mal, você que eu falo, você, o Guita e o Thiago, vocês têm uma característica que quase ninguém tem, os goleiros espanhóis também têm um pouco, mas vocês jogam o tempo inteiro fazendo cobertura, o tempo inteiro auxiliando a gente. Tinha muitas vezes que eu joguei muitos anos com o Thiago e com o Guita, que eu nem olhava pra trás, eu nem corria muito pra trás, eu sabia que eu ia tomar nas costas, mas eles estavam ali, lembra, Fernando, que eu descobrava você no treino às vezes? Fernando, joga mais fora do gol, Fernando, faz a cobertura. Porque meu irmão só acostuma com aquilo ali, esquece, irmão. Uma hora ou outra os caras pegam vocês cagando, mas quem fazia isso? Parou, que era o Lenício e o Falcão, esquece, irmão. Os caras pararam, eles até pararam. Então, vocês acostumam a gente a jogar assim, é bom pra caralho, irmão. Mas é, mas é, pô. Ainda mais assim, quando o cara tem a leitura ali, pega o pivô, por exemplo, pô, tu é um pivô pesado, né, cara? Pô, vai tomar as costas, não tem jeito. Mas é, pô, sabe, pô, tu, Betão, a gente tem um pivô aqui também que, pô, é pesado também, pô, vai tomar. Então, aquela leitura ali já, pô, o cara já passou com o pivô ali, vai, deu um rapacinho na frente. É isso, né, cara? E hoje em dia, cara, uma coisa que o goleiro tem que ter, ele pode não jogar com pé, ele pode, cara, não ter uma boa reposição, mas ele tem que ter cobertura. Isso aí no futsal hoje, o cara tem que ter. A quadra aumentou, os passadores tomaram malandro, o futsal tá muito rápido, a bola toda hora tá nas costas e não tem essa de, ah, se tomar nas costas é burro, nada, filho. Bola nas costas toda hora tem no jogo, filho, e o goleiro tem que tá ali pra poder ajudar, pô, 80% das bolas. E pra alguma coisa eu servi, porque o Fernando mudou muito. Hoje ele joga assim o tempo inteiro, não é, Luizão? Joga com ele na vaga, hoje ele joga assim o tempo inteiro, pô. O careca faz bastante cobertura, o careca faz bastante cobertura. Ali na França, ali, ele tava jogando bastante adiantado, jogando com pé também, o careca tava se aberturando, ele levanta. O goleiro fala pra ele, ele compra um cigarro em farmácia não, eu sou gombo não, pô. Ele fala assim pra mim, ó, pode ficar lá atrás do beck que eu vou meter a bola em você. E eu conheço o careca há 10 anos, então você imagina ele falando isso pra mim com o pé. Hein, mandão? Pra alguma coisa eu servi pra ele, Luizão, ele reclama. Ele faz assim, ó, ele faz assim, ó. É, aí, filho, aí essa patada aquela só concentradinha, né? Na altura do pescoço. Só põe ali na área, só a quadra é bem, imagina que tá jogando o extra aqui em São Paulo, velho, naquelas quadrinhas pequenas, mano. Ele é certilheiro de todos os campeonatos da Varsa, velho. Não ia ter pra ninguém, velho. Não, mas legal demais. E esse ponto que você tocou, assim, é bem importante. O Purifique, o Galho, trabalhou com você também. Ele é um cara que me cobrava demais. Pô, meu irmão, tu tem que ficar da linha dos 10 pra trás, é tua, meu irmão. Tu tem que ficar pra frente. Aí eu falava, porra, se tomar por trás, porra, se tomar lá atrás, foda-se, meu irmão. Ele falava que nem o Vandão mesmo. Tu não salvou 10? Uma vai tomar, caralho. E se tomar por trás, é um bagulho. Às vezes é matemática mesmo. Assim, eu falo pros goleiros aqui, assim, porra, quantas vezes o cara vai te pegar ali cagando ali? Quantas vezes? Porra, pode pegar uma vez a cada, sei lá, 100 bolas nas costas. É igual o escanteio, porra. O cara vai botar a bola no escanteio ali, porra. Pra que que eu vou ficar no pé da trave? Entendeu? Eu vou lá, eu vou lá pro meio da área minha. Vai, mete um três dedos de bico aí. Parabéns, tu fizer o gol aí direto de gol olímpico aí. Mas quantas que vai acontecer? Porra, uma a cada 500 de boteio. Fernando, tu deve ter escutado, tu parece que tá tendo, tu tá lembrando eu te falando isso a vida inteira. Você tava com o que antes, né, Vandão? Isso é bola de contra-ataque, Fernando. Isso vai facilitar nosso jogo, Fernando. Não era isso? Mas eu te escutei, Vandão. Pá caralho, graças a Deus. Inteligente você é. Burro você não é, nunca fui. Meu pai sempre falou pra mim, você tem que respeitar os mais velhos, né, velho? Escutar os mais velhos, ouvir os mais velhos. Você não respeita o que é muito mais velho que eu. Você me sentiu com 70, Vandão, então, agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou invitar, até a sua forma de se preparar para os jogos, contando com essa sua qualidade no pé, porque pra muita gente assim que te vê jogando, às vezes acha que você é um aventureiro, né? Porque principalmente culturalmente aqui no Brasil, não temos tantos goleiros que tem essa qualidade que o São tem, que você tem, que o Thiago. E aí muita gente acha que é aventureiro. E assim, a gente que vai mais a fundo, acompanha mais de perto, você faz uma grande diferença quando você vai ali um 5 pra 4. Porque muitas das vezes você pega o adversário de surpresa e o adversário não sabe se sobe, se não sobe, se deixa o meio aberto pra você chutar, se tira e você acha um passe de esquerda. Como que é a tua preparação ali na semana de jogos grandes? Ou na semana de jogos, né? Porque vocês vivem sempre numa gangorra entre o céu e o inferno, que é tudo muito rápido pra um goleiro. Ainda mais que assume o risco que você assume. Bom, então, assim, cara, num alto nível, assim, quando você vai jogar jogos importantes, assim, tipo o Champions, né? Mata-mata. Você estuda muito adversário, né, cara? Isso aí, hoje em dia, a informação tá, cara... Tem milhões de informações ali de todos os times. Você pode escolher o time lá do interior do Chipre, do interior da Maldávia. Você vai ter informação, o time já jogou no YouTube, já teve jogo. Assim, a única coisa que eu até pedia pro Kaká, falava, ó, Kaká, faz o seguinte, pô, meu irmão, uma vez na semana aí, tu mete ali uns 40 minutinhos só de goleiro linha do jeito que os caras vão marcar. E se tu não souber do jeito que os caras vão marcar, você mete ali um losango, dois-dois, dois-dois deixando chutar, dois-dois atacando, dois-dois atacando da direita, dois-dois atacando da esquerda, fazendo as loucuras que, às vezes, o time vem, os caras vêm, às vezes, acompanhando o pivô e larga o pivô, vai no goleiro. Porra, a gente sabe que, pô, meu irmão, o nego, na hora do goleiro linha ali, nego se reage do jeito que tem que ser, né? E pelo menos uma vez na semana, né, cara? A gente tem que dar uma treinada, se ambientar, né? Porra, eu, pô, eu já não... Eu tenho 36, vou fazer 37 anos. Se eu ficar, né, todo dia ali, porra, treinando goleiro linha, treinando, pô, meu irmão, vou gastar minha saúde agora firme, né, cara? É o que eu menos quero. Então, pelo menos uma vezinha na semana dá pra gente fazer um treininho sério com várias situações, né? Eu acho que isso aí tem que ser de praxe hoje em dia pra um goleiro que joga com o pé, com uma equipe que joga com o goleiro, assim, acho que tem que ter. Pelo menos uma vez na semana ali fazer várias situações pra quando chegar no jogo, até não é só pelo goleiro, né? Até o time saber se comportar ali num determinado ataque. O cara atacou da direita, ah, no treino a gente já se fazia aquilo ali. Então, o cara atacou da direita, vem o pivô da esquerda, o cara da direita já afunda, faz a tabela por trás do cara que atacou. Aquelas reações que tu tem que ter, né, que às vezes não... Às vezes, por exemplo, não tem muito tempo. Às vezes não tem muito tempo de você treinar uma coisa coordenadinha porque o ataque vem da esquerda, vem da direita. Então, às vezes, é o comando do jogador também. Então, o cara tem que ser malandro. O cara do fundo, ah, o cara da esquerda atacou, eu vou subir o pivô da direita. O fundo da direita eu vou subir contra, tentar segurar essa bola e dar lá nas costas do cara que atacou, né? O comando, eu acho que isso aí tem que ser bem treinado pelo menos uma vez por semana. Tem que ser de praxe isso aí, que isso aí faz a diferença pra caralho, meu irmão. Faz, faz muita diferença. Sim, e Guita, eu lembro de um time de vocês, acho que vocês até ganharam a UEFA com esse time, que era o João e o Léo, ficava aberto do outro lado. Cara, era impressionante o que vocês faziam ali com esse trabalho de cinco contra quatro. E eu não sei, mas era meio que novidade, assim, pras outras equipes também, né? E eu não sei se é verdade ou se é resenha. Os caras tentaram mesmo mudar a regra do goleiro. Eu lembro que eu escutei um papo desse aí dos espanhóis, ali quando vocês começaram a ganhar dos caras. É verdade mesmo a resenha essa história? Teve, teve essa resenha mesmo. Os caras quiseram se meter na regra, mano, por causa disso aí. Foda, né, os caras? Acho que tem o rei na barriga, né, cumpadi? Pô, não é assim não, tá cheirou. Eu dou a mundialzinha ali, pô, o resto não tocou nem no escolhete, pô, segura. Pô, tá maluco, rapaz. Os caras... O goleiro joga com o pé no Brasil desde 1997, pô. Com o Alexandre Péle, pô, Leandro, pô, Ivan. Pô, os caras tudo já deitavam os cabelos em 98, os caras já jogavam com o pé, faziam gol. Pô, pra nós é uma coisa já, né, cara, normal, né, cara? Era novo pro mundo. Mas no Brasil, pô, o goleiro que joga com o pé já era uma coisa normal, né, cara? Então, pô, tentaram fazer de tudo, mas não tem como, né? Não tem como. Você vai ter que... Pra você mudar essa regra, você vai ter que mudar milhões de situações dentro do futsal que ia ficar feio, ia ficar chato, né, cara? E essa situação aí do que tu falou do Pintinho, do João, do Léo, cara, eu acho que o goleiro linha também passa muito pela malandragem dos caras que também, porra, jogam na ala, entendeu? Os caras que jogam na ala ali, eles têm que ser sagaz, mano. Não adianta tu botar um cara limitado na ala, assim. Por exemplo, o Léo é um cara limitado, o Léo é um cara limitado, um cara durão, mas ele pegava a bola ali, parceiro. Ele passou da linha do cara, ele largava pra direita e... TAPO O GOL, parceiro. Da onde foi, entendeu? Desvinha um, desvinha outro, faz gol direto, a bola volta, pega rebote. Entendeu? Eu acho que vale muito também, mano. O goleiro linha vai muito também do Zala ali ser os caras malandros. Hoje na seleção aqui eu tenho o Tainan, que é um cara, porra, meu irmão, eu, porra, eu brinco de altinha com o Tainan, às vezes, no meio do jogo ali, porra. Eu jogo pra ele no alto, ele testa pra mim, eu testo pra ele, bato no peito, dou em cima. Sabe? Tipo, cara, meu irmão, é diferente. Então, meu irmão, tem que ser... Passa muito pela malandragem também do cara que tá ali pra ajudar, né, cara? Sim, velho, é verdade, mano. E tem outro cara aí também que tá com você, que, velho, pra mim, não sei o Luizão, o Vandão, o que vocês acham, mas pra mim é um dos melhores jogadores, assim, que é um baita de um jogador, que é o Douglas, né? Eu tive a possibilidade de conhecer o Douglas ali na... Onde a gente tava? Tava na Rússia, né? Que a gente ficou no mesmo andar, lá no quarto, lá na UEFA. Foi. Pô, você é louco, que cara sangue bom, velho. Esse cara, eu cheguei nele assim, Luizão, eu falei, Douglas, tira uma foto comigo, por favor, mano. Peguei, tirei uma foto com ele, deixei bem guardadinha, mandei pro meu pai na hora, meu pai é fãzão dele, mano. Que cara espetacular. E aquele cara também que é meio cara fechada, sabe, Luizão? E quando você começa a trocar uma ideia com o cara, nossa, mano, cara resenha, sangue bom demais. Homem de pedra, pô. E eu acompanhava muito pouco o Douglas, né? E aí o Pedrinho, que é um grande amigo meu, acertou no KPRF e o Douglas foi pra lá. Então quando tem amigo seu em algum time, vem o link, aí você começa a assistir. E daí eu falei, ô Pedrinho, o Douglas é de cimento? Porque na moral, ele trombava nos russos, mano. Os russos vinham fazendo maior força, os russos caíam. Mano, ele saia inteirão. Aí o Pedrinho falou, Luizão, é um dos caras mais fortes que eu já joguei junto. E o que é bom de bola é impressionante, sabe? É uma noção de cobertura. Recurso dele é absurdo. Você olha ele assim, você vê ele, parece que é meio pesado. Abre a ala ali, ele dá o tapa, tu não pega mais. Verdade. É foda, ele tem uns cortezinhos. A caneta do maluco é isso aqui, porra. É foda ganhar ele no corpo ali, meu irmão. É foda, é foda. O bicho é diferente mesmo, cara. Oi, Guida. E essa noção tática, você acha que o Kairat foi um grande divisor de águas para alguns jogadores brasileiros, porque, cara, muitos dos jogadores brasileiros que passam aí no Kairat, quando você vai ver os caras jogando taticamente, perfeito é uma palavra muito difícil de usar no futsal, principalmente. Mas, cara, vocês buscam muito perto da perfeição. Parece que vocês têm a leitura, o domínio total do jogo, independente do resultado. Não dá para saber se vocês estão desesperados. Se a gente assiste um jogo do Kairat, ano após ano, se tirar o placar ali de cima, não dá para saber se vocês estão ganhando ou se vocês estão perdendo. Porque o nível de concentração que vocês demonstram para nós que estamos assistindo o jogo é uma parada surreal, que eu não consigo ver em outros países ou em outras equipes. Talvez com os espanhóis lá atrás. Mas agora não, cara. Não dá para saber. Vocês são muito frios, muito calculistas e, taticamente, cara, vocês beiram a perfeição. Cara, assim, é legal porque, assim, realmente o Kairat tem um estilo Kairat mesmo, entendeu? É um estilo indiferente, né, cara? Eu até falo para os brasileiros, chego aqui, eu falo aqui, cara, a gente joga na Champions, é diferente. A liga aqui local, a gente realmente é muito favorito, tem bastante estrangeiro, a gente ainda tem um pouco de facilidade. Está ficando cada vez melhor a liga local aqui, isso aí sem dúvida. Mas é uma coisa que é meio que obrigação a gente ganhar ali, né, cara? Ainda vejo assim, né? Pode chegar um dia de não ser mais, né? E pode estar perto disso aí porque as outras equipes estão trazendo estrangeiros, melhorando a sua estrutura. Mas, cara, assim, a gente joga pela Champions, né? Eu acho que o Kairat é sinônimo de Champions, então a gente entra ali com tudo aqui, né, em toda aquela informação. Por quê? Porque existem equipes na Champions, meu irmão, que são muito melhores do que a nossa, né, cara? O plantel é muito mais enxuto, com jogadores com uma rotatividade muito maior. E a gente tem aquela coisa de não ter um campeonato tão forte, então na Champions a gente entra com um pouco sem esse ritmo do jogo grande, né? Então eu acho que a disciplina tática é um fator, cara, crucial para você estar no jogo, né? Se você entender qual é o propósito do jogo e bater naquele martelo na mesma pegada o jogo inteiro, as coisas vão acontecer, né, cara? Aí vem o individual, aí vem aquele drible, aquela coisinha a mais, mas taticamente você tem que ser realmente não perfeito, porque não tem, né? Mas taticamente você tem que fazer tudo aquilo que foi estudado para fazer a equipe, cara, que a gente está jogando, a equipe adversária, fazer algo diferente para poder surpreender a gente, entendeu? Então acho que o Kairat é mais isso aí, cara. É mais a disciplina tática por conta da falta de ritmo do campeonato, né? Que a gente tem um campeonato que é diferente realmente, mas também não está morto, então eu posso falar tranquilo que está entre as seis, sete ligas mais fortes do mundo, posso falar tranquilo, mas é diferente, você vai pegar um Palma, que está jogando toda semana jogo pau, você pega um KPRF, você pega um Tio Mene, que está jogando, pô, cada semana, duas vezes na semana jogo pau, os caras jogam no automático, entendeu? Um Barcelona, você pega, porra, esses times tudo aí, o Sporting, é bem fica, é diferente a pegada dos caras, os caras automaticamente já entram numa intensidade, a gente não, a gente tem que levantar o nível, a gente tem que elevar o nosso nível, e para elevar o nível, só na vontade, não adianta, tem que ter pouco erro, e para você errar menos, você tem que ser bem taticamente, né, cara? Então, o Kairat é resumido nisso aí, é taticamente ali, pô, tentando fazer o jogo do jeito que tem que ser, e a vontade, porque na vontade dá uma igualada também, né, cara? Sim, e quando você chegou aí no Kairat, Guita? Que ano que foi, você lembra? Cheguei em 2011, cara, segundo semestre de 2011. E você se naturalizou quando aí? Eu cheguei, ó, eu cheguei em 2009 no Tupá, que era um time daqui do Cazaquistão. Sim. Aí, o Bolinha jogou nesse time também, né? Jogou, jogou, depois que eu saí, o time ainda contratou mais, brasileiro, ficou forte, o time, depois que perdeu o investimento, tá pra voltar, é um time bem tradicional aqui no país. Aí, eu fiquei uma temporada e meia, aí recebi uma proposta dos Belenenses, fui pros Belenenses ali na segunda parte da temporada 10-11, né? Aí, no meio disso aí, o Kairat me ofereceu um pré-contrato, eu assinei e voltei pro Cazaquistão em 2011, me naturalizei em 2014. Em 2014, você naturalizou? Porque, tipo assim, Guita, eu vejo você, cara, como eu posso dizer, você é o porta-voz da equipe do Cazaquistão, tá ligado? Tipo, tem um monte de brasileiros, hoje os Cazaques também jogam muita bola. Tipo, Luizão, eu joguei contra a seleção universitária do Cazaquistão, o Tur Savu, que é o pivô de Guita, mano, o cara, ele era maior que o Fujikawa, Luizão. Gordão mesmo, mano, era gordão mesmo. Gigante, velho, o moleque hoje tá rasgado, não, não sei se tá rasgado, mas, mano, forte, torre, atleta, velho. Tá forte pra caralho, moleque, Virou atleta, assim. E eu joguei no Cazaquistão, até enfrentei o Igui, tá lá, você não jogou no dia, foi o Dudu, que jogou, acho que você... Eu tinha acho que viajado, eu tinha chegado de viagem, alguma coisa assim. Ou não, foi tu que chegou de viagem. Eu cheguei de viagem, eu não sei se você tava com a lesão, não sei qual que foi. Eu cheguei jogando. Eu cheguei de viagem num dia, jogou já, no mesmo dia, sei lá, chegou de madrugada, jogou no mesmo dia. Cheguei jogando, Luizão, lá no Cazaquistão e tal. a liga é muito louca, mano, a liga é muito da hora, tipo, o ginásio cheio, né, ali no Atiralpa, a gente jogava quatro, quatro e meia da tarde, ginásio lotado, né, e eu vejo você assim, como esse porta-voz, né, do Cazaquistão, da liga do Cazaquistão, da seleção do Cazaquistão. E, cara, você é carioca, saiu ali, se eu não me engano, da Baixada Fluminense, não sei, se eu tô falando alguma besteira. Não, não, saí da, sou da Tijuca, sou da Tijuca. Sou da Tijuca. Sou do Tijuquistão, assim, eu tô ligado. Saiu lá do Tijuquistão, foi pro Cazaquistão ali e tal, e como que é isso, velho? Como que, como que você, que você recebe isso, tipo, tem até uma resenha, Luizão, quando eu volto pro Corinthians, em 2020, que eu volto no Cazaquistão, aí tal, aí começa a pandemia e tal, tem uns problemas, o meu clube não queria me liberar. Irmão, eu liguei Piguita na quinta-feira, expliquei a situação pra ele, mandei os documentos pra ele e tal, ele viu, tipo assim, que eu tava na minha razão, assim, né, e, velho, na quinta-feira ele falou comigo, careca, relaxa, mano, segunda-feira a liberação tava na CBF, irmão, tipo, velho, eu lembro disso, que você me ligou pra contar essa história. Você lembra disso? Lembro, você falou assim, Luizão, cara, eu acho que eu não ia conseguir jogar, sabe quem resolveu o meu problema? Eu falei, quem? Ele falou, presidente do Cazaquistão, o Igui. Eu falei, sério? Ele falou, Luizão, ninguém conseguia resolver, falei com o meu empresário, os caras falavam que a federação tava fechada, eu liguei pro Igui, expliquei pra ele, ele falou, carequinha, fica tranquilo que eu vou resolver seu problema. Pô, na segunda-feira a liberação tava no Brasil, irmão, como que é isso pra você, mano? Você, tipo, tá aí do outro lado do mundo e, velho, é muito da hora, é muito da hora ver, tipo, um brasileiro, assim, né? Muito tempo, né, cara, assim, eu tenho muito tempo de país aqui, cara, e, porra, é uma gratidão do caramba, né, cara, assim, antes de eu vir pro Cazaquistão, eu tinha jogado duas, três Ligas Nacional, mas ali tomando pau do caramba, né, cara? Porra, mas assim, 2008 até que fui benzinho ali no Cabo Frio, a gente fez uma boa liga, mas ninguém sabia que era o Iguita ali, né, cara? Aí me aventurei, saí fora, pô, e me tornei o Iguita no Cazaquistão, né, cara? Porra, uma parada, né, cara, que você tem que, porra, botar a mão na consciência e falar, porra, não virei Iguita na Espanha, em Portugal, na Rússia, né, cara, na Itália, né, cara, eu virei aqui no Cazaquistão, porra, então esse país aqui me ajudou pra caraca, né, cara, então, criei uma identificação muito grande, né, cara, e procurei mesmo também saber cultura, respeitar a cultura, tentar falar a língua, aperfeiçoar a língua, e com isso, cara, eu sempre tive, eu sempre fui meio escaralhado, líder, né, culpado, eu sempre tive isso comigo, né, então, acho que isso aí, o povo aqui era meio carente, é meio carente desse cara que bota a cara, que fala a verdade, culturalmente, eles não são assim, culturalmente, você vai ver um Cazaquistão dando entrevista, é sim, não, talvez, amanhã, hoje, duas, três palavrinhas e deu, entendeu, então, acho que, esse meu jeito de, eu gosto de falar, gosto de expressar, gosto de falar as verdades mesmo, e dói, não dói, isso aí me tornou um ídolo aqui, cara, isso, pô, cara, eu acho que isso aí não tem preço, né, culpado, acho que, quando você é reconhecido, pô, país todo, todo mundo, todos os artistas, o caraca me olha, me faz tirar foto comigo, caramba, os brabão aqui do país, me respeita, pô, isso aí, eu acho que não tem preço, né, cara, porque, é um trabalho, primeiro foi um trabalho, não foi construído só fora de quadro, não é porque o Iguita tem um cabelozinho, bonitano, maneirinho, resposta, queixo quadrado, não é, não é isso, né, Leste, mas tem coisa dentro de quadra também, né, cara, então, dentro de quadra, pô, conseguir, pô, fazer bem, né, levantar o nome do país devagarinho aí, durante dez anos aí, numa remada, mais de dez anos remando, e hoje o Cazaquistão se tornou uma potência concreta, né, há sete, oito anos atrás, era aquela dúvida, vai ser, vai continuar, vai permanecer, vai continuar chegando, e continuou, aí pro Cazaquistão, será que é uma barca boa, hoje já é uma realidade, né, hoje é, eu vejo agora, os times aqui, tem brasileiro, pra caramba, deixa eu te perguntar duas coisas, primeiro, você tá com 36 anos, né, eu acredito que, porra, meu irmão, tu vai jogar mais uns dez anos aí, se você quiser, eu vou, se estendão deixar, até, até falei isso lá no Esporte TV, eu vejo Cazaquistão, uma das seleções favoritas ao título, vai brigar lá em cima, essa é uma pergunta, se você também vem assim, e você pensa em depois, para jogar, ficar por aí, irmão, morar aí? Então, Vandão, é, o Cazaquistão, cara, assim, a seleção, hoje, hoje, o Kaká, já não é uma novidade, o Kaká, ele não vai renovar no Cairate, né, o Kaká, ele vai sair, não sei pra onde, ele tava com a proposta do Benfica, há pouco tempo, mas só que não queria abandonar o barco aqui, aí ficou, é, eu falo que o Kaká, é, taticamente, ele acrescentou muito no Futsal do Cazaquistão, não só taticamente, mas organização, o Kaká, ele chegou na federação com o pé na porta, falando, ó, meu irmão, o campeonato tem que ser assim, já tá tudo masticado pra você, caraca, irmão, ó, os times tem que ser assim, tem que jogar assim, esse é o calendário, pra poder ficar profissional, e tal, e o Kaká foi um dos responsáveis, assim, do último crescimento do Futsal, não a seleção em si jogando, não o Kairat jogando, mas o Futsal do Cazaquistão, todas as equipes, com palestras, com cursos, né, foi um cara que se preocupou, e se doou muito, pra poder fazer o Futsal do Cazaquistão levantar, então, cara, hoje em dia o Cazaquistão realmente vai chegar forte, eu digo que não é o favorito ao título, porque a gente sabe que tem Brasil ali, nós temos cinco, seis favoritos, eu vejo seis equipes, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, entre as seis a gente vai estar, Rússia, vocês estão nesse bolo aí, com certeza, sim, sim, entre as seis, sete ali, com certeza a gente vai estar, e a gente sabe que no Mundial acontece coisa pra caralho, né, meu irmão, se fosse favoritismo, o Brasil ia estar sendo campeão aí nos últimos anos, fácil, mas com certeza vai continuar, o trabalho ali, cara, eu falo, pô, moleque, eu sou eterno não, parceiro, mas enquanto tem força, parceiro, a gente vai estar ali ajudando, vai que vai, e tipo, querendo ou não, é legal ver o Cazaquistão crescendo, é legal o Cazaquistão vindo nessa crescente, assim, né, tipo, abre outras seleções também, né, o Irã sempre teve uma seleção muito forte, e hoje a seleção do Maocos também é uma seleção fortíssima, velho, você enfrentou a gente lá, tinha dois marroquinos no meu time, duas máquinas de guerra, mano, Sofian e o outro moleque lá, o Wanderu que ia gostar de jogar com ele, com o Bilal. Eu, eu joguei quantos marroquinos, eles são habilidosos demais, os iranianos também. Deideira, deideira, o Futsal totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, e corajoso também, velho, os caras pegam a bola lá atrás e saem brigando, não toca pra trás, é só pra frente, é agudo, até demais às vezes, né, Fernando? Oi, Guilherme, mas você pensa em morar aí, não? Cara, assim, Vandão, a gente sabe que o Futsal não deixa ninguém rico, acho que só o Falcão ficou rico com o Futsal, né, torcida? Ah, você está, você está, você está bem também, tá? Eu fiquei sabendo, metade, pô, cheguei, cheguei em calo frio esse dia mesmo, essa casa é do Iguita, esse prédio é do Iguita, eu falei, caralho, caralho, porra, esse barco é do Iguita, eu falei, pô, o negócio está bom. O que o Rodrigão está falando mentira para tu aí, pô, o Rodrigão, pô, 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 mas, cara, assim, Vandão, eu estou ligado na tua luva também lá no nariz, que tá? Eu acho que não estou ligado, não, né, está reclamando de barriga cheia, malandrão renovando de aniano para poder pegar luva todo ano. Não estou reclamando, não. O Iguita, ele fala que queria ter jogado com o Falcão, que ele se arrepende de ter jogado com o Falcão, só que os caras do time dele vinham com cheque, aí ele nunca ia jogar com o Falcão, né, velho? Aí hoje ele se arrepende, mas na hora foi bom pra caramba também, né, Vandão? Maluco, rapaz, era de ano e se ele pudesse, ele renovava de três em três meses, para pegar luva de três em três meses, é porque não dá, velho. Cara, eu não sei, cara, eu queria, assim, eu acho que quando eu parar, eu vou trabalhar no esporte, né, cara? Eu vou continuar no futsal, tenho me preparado aí devagarinho, né, cara, fazendo cursos e tal, é, eu sei que aqui eu tenho as portas, as portas abertas, né, cara, e talvez, talvez realmente, quando eu parar de jogar aqui, eu comece uma nova carreira, não sei se, eu vou permanecer aqui, porque também eu sinto muita saudade do Brasil, sabe, há muito, muito tempo fora do Brasil, isso aí machuca um pouco, minha família, minha esposa, ela sente muita falta também, vive a minha vida, pô, ela tem a vida dela aqui de boa, tá adaptada totalmente, tem amigos, faz tudo dela aqui de boa, mas é diferente, né, cara? A minha filha tá adaptada totalmente, minha filha fala russo, fluente, mas, quando eu parar de jogar, eu quero, assim, no máximo, ficar mais de 5, 7 anos fora do Brasil, e depois voltar de vez, entendeu? Voltar pra poder chegar de boa. Então, tu vai voltar daqui a 30 anos pro Brasil, pô, nada, cara, eu quero, pô, tá maluco, cara, eu quero parar no máximo ali com 40 anos, não quero manchar minha carreira, não. Porra, eu consegui jogar até os 42, irmão, tu se cuidando, você vai, ah, eu queria jogar até os 30, mas eu não consegui, porque com 40 o cara fala assim, Guita, fica mais no aninho, segura esse chequinho aqui, toma, Guita, olha só, imagina eu assim pra você aqui, irmão, tu vai ficando, tu vai ficando e vai ficando, a gente não tem a sorte, pode acontecer isso aí mesmo, pode acontecer isso aí mesmo. O cara parou com 25 anos pra estudar, voltou, ganhou, tirou onda, parou de novo, agora tá trabalhando, aí a gente não tem, eu não posso, eu não tinha essa escolha, entendeu, irmão? Pararam comigo, eu também não tenho, eu não tenho essa escolha não, filho, eu vou ter que conhecer isso aqui e não largar mais não. É isso aí mesmo, não tem jeito não, filho. Mas é bom, cara, aqui, viver aqui é bom pra caralho, Vandão, viver aqui é bom, mano, a cidade aqui tem crescido, nos últimos sete anos assim, cresceu sem sacanagem mesmo, não é 100%, não é 1000% o Cazaquistão cresceu, porque alguns tratados com a Rússia, ele não tava tendo mais, então muito dinheiro que o Cazaquistão produzia era diluído pra Rússia, hoje em dia é tudo pra ele, petróleo, metalúrgica, muito forte, carvão, é um país que tem bens naturais, caros, então, a evolução, meu irmão, aqui tá sendo absurda, absurda, você olha por aqui, é só guindaste na rua, construindo prédio, e pô, meu irmão, a vida aqui cada vez tá mais fácil e melhor, né, cara, de mais qualidade, morar aqui depois de parar não é uma coisa que vai ser um absurdo não, é uma coisa bem alta. Pô, legal demais, legal demais, e fora que também tem sempre brasileiro aí, né, velho, no final das contas, tem um cantinho do Brasil, tem a churrascaria brasileira lá que é boa pra caramba, Fernandão, Fernandão saiu, o Fernandão tá em Dubai agora, pô, ele foi pra Dubai, a churrascaria tá ali firme, pô, tu paga, pô, de manhã é mais barato que no Brasil, pô, tu paga 70 reais e come à vontade, na moral, churrascaria aqui, 70 reais, tu come à vontade, pô, no Brasil tu não paga, com 100 reais tu não come numa churrascaria, pô, 70 reais aqui no Brasil é o valet, é o valet, é só queijo contra filé, né, é, você falou, só queijo contra filé, você falou que o Kaká sai do Kairat, só do Kairat? É, então, ele tá no momento desse aí, tá no momento desse desenrolado aí da seleção, ele sai do Kairat, 100%, mas na seleção ele tá ainda com conversas, né, porque os caras aqui foram malandros, eles são malandros, eles aproveitam o treinador do Kairat pra poder pegar pra seleção, dar uma merrequinha a mais, e pega o cara, né, e aí o cara aceita, ele já tá ganhando o salário dele, ganha um pouquinho mais, e ainda pega uma seleção boa, uma seleção que tem um status e tal, né, um trabalho legal, só que agora os caras, é, se vai permanecer o Kaká, exclusivamente na seleção, e pra isso vai ter que gastar um dinheiro, né, cara, pra isso vai ter que realmente pagar, aí eu não sei se a federação tá disposta a pagar um salário de clube, pro Kaká ficar apenas na seleção, mas ele tá desenrolando, e ele é louco pra ficar, cara, ele tem o maior orgulho do trabalho que ele fez aqui, entendeu? E pra vocês seria muito ruim perder o Kaká, praticamente um ano, um ano e pouco do Mundial, né, irmão? Tem isso, tem isso, é um ciclo, né, cara, que veio do último, da metade da preparação do último Mundial, pra esse, cara, a seleção joga do jeito do Kaká, cara, isso aí não tem jeito, o Kaká, ele é um cara, o absurdo, absurdo de estudioso, também com a cabeça daquela, né, irmão? Oi, Luizão, só pegando um gancho disso, e agora imagina o Kaká, velho, com o Kairat, com a seleção, com tudo isso que ele tava fazendo, imagina esse cara pegando só a seleção do Cazaquistão, com mais tempo pra trabalhar, com mais tempo pra focar só no futsal ali, fazer todas essas melhorias, o que que ele não poderia fazer a mais também, né, velho? Ô, Fernando, mas deixa eu te falar uma coisa, o Igueta falou, eu conheço o Kaká muitos anos, eu joguei muito contra o Kaká lá na Rússia, o Kaká, quando os jogadores já faziam isso, ele que fazia as faltas e bola parada dos clubes dele lá na Rússia, ele já, jogando, ele já pegava ali, ele adorava fazer isso, quer dizer, o Kaká jogando, ele já falou assim, ó, esse cara vai virar, a vendedora e dos grandes, que ele já adorava fazer isso. Sim, e ele é, cara, é um cara muito detalhista, cara, eu gosto pra cara disso aí, cara, eu me apego muito em detalhe mesmo, e isso aí, a gente sabe que é verdade, o futsal, cara, todo mundo sabe jogar com a bola no pé, todo mundo sabe jogar futsal, meu irmão, mas agora eu quero ver quem vai ter aquela estabilidade ali, de não errar, de perceber os detalhes, de reagir no momento certo, isso aí o Kaká tem muito com ele, é um cara muito detalhista, e pô, eu acho pico, acho pico é isso, e ele leva a sério mesmo o detalhe, eu ia fazer essa pergunta aí pra você, Vandão, até se você já tinha jogado com o Kaká, então você já respondeu, e a segunda pergunta foi, Guita, o quanto isso atrapalharia na função do Guita, dentro da seleção, uma troca de treinador a um ano e meio do Mundial, lembrando lá no começo da nossa conversa, que você citou o Guita, se dizer que o Kaká não aceita mais a seleção, vão embora, e chega um treinador que é 4x4 o tempo todo, o quão isso você acha que impactaria no seu rendimento, dentro da seleção? Aí traz o espanhol pra ele, Guita. Cara, vou ser bem sincero, cumpadi, é... Ô Luizão, ô Luizão, deixa eu responder a pergunta dele, quem vai contratar o treinador é ele, se o Kaká sair, Luizão. Não, ela tá maluco, irmão. Ela falou assim, eu quero falar de cariocas treinador, os caras trazem amanhã. Esquece. Se o cara pegou a liberação, se o cara conseguiu a liberação do Fernando em 10 minutos, ele conseguiu a liberação do Fernando em 10 minutos, ele conseguiu o treinador em 2, irmão. Eu não sei se ele vai escolher, mas que vão chegar nele pra validar, bom. Com certeza. Ah, cara, assim, pode ser que passe por isso aí, pode ser que ele escolha um treinador kazak, daqui mesmo, e o cara não gosta, parceiro, com todo o respeito, eu não vou ficar quieto, né, cara? Eu não vou ficar quieto, eu vou falar, se não gostar, vou fazer o quê? Vou falar, ó, parceiro, eu quero jogar, a gente tem que jogar goleiro linha, senão eu te vou agarrar de ninguém, entendeu? É, parceiro, é um papo reto mesmo, cara, é isso aí que faz eu igualar, é isso que faz os caras ficarem com menos tempo à bola, entendeu? E, porra, o cara tem que entender isso aí, eu não vou ficar calado, né, cara? Porque, porra, o Douglas ama jogar goleiro linha, o Tainan ama jogar goleiro linha, imagina, joga e botar esses caras pra ficar correndo 40 minutos, gastando a saúde desde dentro de quadro. E tendo você no mundo, né? O cara não sou o primeiro a estar do lado, do meu lado, eu reivindicando de voltar do meu lado, tenho certeza, porra. Tá maluco? Porra. Resumindo, mandão, resumindo, ou vem o treinador que joga com goleiro linha, ou o treinador vão ser eles mesmos. Eu ainda acho que o Higuita vai, eles vão convencer o Kaká a ficar, eu vejo sinceramente, que as ações estão chegando muito fortes nesse Mundial, o trabalho dele, como o Higuita falou, ele pega na metade, faz um grande trabalho no Mundial passado, o Edson também vem num crescimento muito grande, ele joga o Mundial, Higuita, não, né? Joga, joga o Edson que foi naturalizado, né, cara? A gente tem cinco naturalizados, né? Foi logo em cima, né? Não, no Mundial ele não foi, não. No Mundial ele não foi, ele joga o Europeu. É isso aí. Foi pro Europeu. Então eu acho que eles ganham mais um jogador de muita qualidade, acostumado, então eu acho que o Kaká, se eu fosse ele, né, se eu fosse ele como amigo, eu ficaria mais um aninho, um aninho pouquinho, eu acho que eles vão chegar muito fortes nesse Mundial, eu acho que o Kaká vai sair alto. Conversando com o Kaká, a vontade dele é essa, entendeu? A vontade dele é permanecer na seleção e continuar o trabalho, né, cara? Ele tá pertinho do Mundial, cara, e a gente sabe que, pô, meu irmão, uma temporada passa, pô, rápido, né, cara? E ainda mais se empolhando, em âmbito de Mundial, tudo é mais gostoso, passa rápido, é uma maravilha, pô, é bom demais, irmão. É, pô, e assim, cara, eu digo que o sucesso da nossa seleção no Mundial passou muito pelo Kaká, com certeza, pô. Passou muito pelo aquele detalhe que eu falei, que é, né, aquela disciplina tática, com aqueles detalhes que ele passa pra não ser surpreendido, e, pô, o Mundial que a gente fez foi piada, os casacos jogaram pra caraca, meu irmão. O que os casacos jogaram no Mundial foi piada, eu fiquei orgulhoso pra caramba. Hoje, eles ainda não conseguem manter aquele nível, mas naquele torneio, cara, foi, eles jogaram todos os jogos muito bem. Hoje, a gente ainda tem, os caras ainda jogam bem, fazem partidas boas, mas ainda a gente não sabe se vai fazer, se vai fazer, se, pô, se vai chegar bem, se não vai... Naquele Mundial, cara, as mulheres tem, meu irmão, há milhão, o tempo inteiro, em todos os jogos. Isso aí tem muito dedo do Kaká, isso aí, cara. Tem uma preparação de um mês e pouco, passa tudo pelo processo, assim, de preparação pro Mundial, né, cara. E o Kaká conseguiu, né, cara, fazer com que os casacos jogassem disciplinamente e perfeitamente bem, né, cara. Isso aí dificultou muito todas as seleções que a gente pegou, né, cara. Mas você tocou num ponto lá atrás também, Guita, que foi muito importante. O Mundial são sete jogos aí se você chegar na final. Então, muita coisa pode acontecer, aquele jogador que você acha que não vai render, o cara chega lá e não sente nada e joga muito, e aquele que você cria uma expectativa gigantesca e não consegue render. E aí é onde eu entrei naquela parte da tática de vocês. Então, pode ser que vocês serem uma equipe com qualidade técnica, né, que tem muita qualidade técnica e finalizações e impasse, mas taticamente eu acho que isso favorece muito vocês em torneios de tiro curto, que é algo que o Vandão pode até falar melhor do que eu, o Careca também. O brasileiro é muito assim, eu tenho talento, eu não preciso tanto da tática. E de repente aquele cara talentoso numa competição de um mês, ele joga a ver o primeiro jogo, no segundo ele já está com um pouquinho de dor muscular e ele já não consegue ir tanto no talento e taticamente ele já não confia tanto naquela pessoa que está passando a informação e é onde eu acho que eu vejo que as seleções europeias e principalmente o Cazaquistão leva vantagem. É muito curto o torneio, sete jogos, um jogo a cada dois, três dias, jogador sente uma lesão e tem que ser poupado, vem desgaste da temporada, então acho que isso é um dos grandes segredos de vocês, tá? É, não, com certeza, cara, porque tem aquilo, né? O Brasil é diferente, né? O Brasil é diferente de qualquer outra seleção que você está lá no mundo, o Brasil é diferente. O Brasil tem aquele grible, né, cara, que os jogadores tecnicamente muito acima de qualquer outro lugar, lógico, outros países também tem jogadores que se destacam individualmente, mas é um, dois, entendeu? No Brasil, você chega ali na seleção brasileira e todo jogador ali, meu irmão, individualmente, é piada. O que os europeus eles igualam, né, com os brasileiros? É bom passe e finalização, né, cara? E leitura tática, né, obediência, é aí que o europeu encaixa, a mesma coisa no campo, é igual o futebol brasileiro no campo e o futebol europeu, porque o futebol europeu é aquele ritmo, aquela pegada o tempo inteiro, bom passe, boa finalização, é aonde iguala com o futebol brasileiro, com o futsal brasileiro também, e aqui não é diferente, né, cara? A gente tem os casacos que são bons jogadores, mas são limitados e sabem disso, aceitam isso também, que é importante o jogador saber que é limitado, saber fazer o trabalho dele que ele consegue e fazer bem aquilo que ele consegue e, cara, aqui os casacos eles sabem disso, eles sabem que são limitados e vão fazer aquilo que eles fazem de melhor do jeito deles ali e ouvindo o treinador, né, cara? Aqui existe uma cultura de hierarquia muito grande também, viva, que é da antiga União Soviética, o Rondão tá ligado como são os russos também, como é que eles, pô, mesmo, é diferente, o cara mais velho falou, cala a boca, geral, entendeu? é uma parada que é cultural, né, cara? Então, eles, tipo, o treinador pra eles é Deus, entendeu? Então, o cara falou, eles vão fazer aquilo que o outro cara falou e acabou. E isso ajuda muito, né, cara? Sim, e uma coisa que eu acho que o Brasil melhora nesse ciclo que tá fazendo é justamente isso, que como é que tem muito talento, a gente fazia as convocações e toda hora tava mudando muito, né? Até por conta de logística, às vezes os jogos eram aqui, e aí pegava os jogadores daqui e aí daqui a pouco fazia a seleção mista e o Marquinhos tá conseguindo manter nesse ciclo com aquilo que ele acredita que é certo, com aquelas peças que ele quer, manter as convocações. Então, os brasileiros começam a pegar um ritmo também, né? O Brasil pegou a Espanha esses dias atrás aí e sofreu durante o jogo, teve que marcar... Pra mim, palitou. Pra mim, palitou. Sim, sim. Pra mim, palitou ardente com a Espanha os dois jogos. Fernando, só deixa eu te falar uma coisa, só descortando o que o Riguita falou. A Espanha, desculpa, é uma das piores Espanhas dos últimos anos, com todo respeito à Espanha. Pelo amor de Deus, Fernando. Não, vai não. Você não deixou concluir. O que eu tô querendo dizer assim, podia ser a Espanha, podia ser o Cazaquistão, podia ser a França, podia ser o Marrocos, o Irã, só que você vê uma seleção brasileira muito melhor, entendeu? E quando eu falo que sofreu durante o jogo, poderia ser qualquer jogo, qualquer seleção, em qualquer partida. E você vê uma disciplina tática ali, né? Os caras jogaram no primeiro tempo, virou 2x0, só que no segundo tempo eles jogaram da mesma maneira e passearam. A grande diferença é que o Bônus saiu no primeiro tempo. Segundo tempo, os caras falaram, e aí, qual vai ser? Ah, mas vamos lá, Fernando. Viraram. Mas entra no que o Guita falou e entra no que eu vou terminar o meu raciocínio. O Brasil continua sendo um celeiro de craques, a nossa seleção é definitivamente melhor que todas elas. Isso não te dá segurança e a certeza que tu vai ganhar. Mas ela é melhor, ela é melhor no papel. Ela é a melhor, é isso que eu tô falando. E o melhor de tudo... É definitivamente melhor que todas elas. E o melhor de tudo. E o melhor de tudo é que agora o Marquinhos tá tendo tempo e investimento pra manter a seleção brasileira. Então eu vejo a seleção chegando nesse ciclo bem melhor. Mas isso aí vai ser um fator muito importante pra seleção, cara. Essa parada aí que o Careca falou, seleção brasileira do Brasil, seleção mista pra quem consegue vir. Hoje, eu acho que não importa onde tá sendo o jogo, tá indo a mesma seleção e isso é muito importante. Por quê? Porque, cara, os mesmos caras ali tão vivendo todas as situações. Os mesmos caras tão vivendo todas as situações. Vamos chegar no Mundial, os caras com uma amizade grande um correndo pelo outro e isso faz a diferença pra caraca, meu irmão, de você correr pelo cara. E não é só isso, Igueta. Igueta, a melhor coisa pra um jogador, nós todos sabemos isso, é você ter o respeito por dois jogadores. irmão, tu tem que estar convivendo com os caras. Sinceramente, é diferente você convocar jogadores aqui no Brasil que isso vai acontecer no Mundial, devão ter três ou quatro, cinco, mais ou menos. Eles vão chegar, elas vão ficar olhando o Ferrão, vão ficar assustados. Eles têm que estar juntos, eles têm que estar em todas as convocações, eles têm que passar esse tempo de dez dias, quinze dias juntos, porque o jogador, ele tem que ter o respeito do jogador, eu acho isso o mais importante, Fernando. Essa seleção brasileira hoje aí, cara, tá fortíssima, tá fortíssima. Você tira o Ferrão, vem o Rocha, vem o Pito, vem o outro, caralho, meu irmão. Fora os que não estão lá. Fora os que não estão lá, é muita gente. Nós temos dois fixos por hoje, que é o Marcênio e o Marlon, que eram alas habilidosíssimos. Alas que iam pra dentro, ala que iam pra dentro e hoje em dia mesmo os caras com fixos, os caras chegam lá dentro do gol, fazem o gol lá no segundo palco, os caras sendo fixos. É isso mesmo. Vai ser difícil segurar essa seleção nessa pegada aí, não é puxar saco não, é porque a gente já viu outras seleções melhores, talvez, e menos entrosada, como a do último Mundial, foi uma seleção muito boa, mas não estava tão entrosada. E essa junção agora, a CBF pegou ali, meteu uma estruturinha para os quadros para sempre viajar, no problema de passagem não tem, isso aí já ajuda. Então os caras estão sempre juntos, e é uma seleção do caramba, meu irmão. Então, se mantendo essa pegada vai ser difícil, vai ser difícil, mas o Mundial vai chegar em outra pegada. E você percebe ontem, não sei se vocês viram, acredito que sim, quando acaba o jogo, o Ferrão dá uma caralho, meu irmão, dá uma moral para o Marquinhos impressionante, os caras estão fechados com ele, fechadasso com ele. Graças a Deus. Isso aí foi pico, isso aí foi pico. Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Do último Mundial para cá, a gente vê também a forma como o Marquinhos coloca os quartetos na quadra diferente. A gente vê que agora ele, era uma característica dele, talvez, com mais canhotos na quadra, que a gente via no último Mundial que, por exemplo, o Diego jogava lá seus 30, 35 minutos e um jogador da qualidade do Diego quando chega na fase final do jogo e ele já está com essa minutagem na quadra, já não sai mais aquelas precisões nos chutes. Então, você vê que hoje roda mais e isso pode ser um ponto muito positivo dentro do que o Guilherme falou. O Diego Nunes ali, meu irmão, o Diego Nunes ali, ele vai dar pra caralho, ele vai dar pra caralho. Tá louco, parceiro. Por exemplo, o Pito jogou uns 15 minutos corridos, ele jogou de ala, aí depois ele foi pra pivô, aí o Ferrão entrou pra pivô, ele voltou pra ala, aí trocou, ele continuou e, pô, assim, onde o Pito joga é onde ele encosta sai ouro. Ele está de costas, ele faz gol. E o treinador tem que perceber isso aí, cara. O treinador tem que perceber o Pito, as coisas estão acontecendo com o Pito, vai jogar, vai jogar ele. Vai ficar em quadra, as coisas estão acontecendo contigo, por que eu vou te tirar de quadra? Só vai ser isso, não estiver cansado, porra. Eu até acho, Guida, que você esteve lá mais de perto. Cara, eu achei que o Diego jogou pra caralho no Mundial, mas as coisas não saíram. Ele criou tanta oportunidade pra ele, ele batia na trave, estava pra fora. Cara, caralho, meu irmão, não sei se a palavra é certa essa, mas eu acho que ele criou tanto e não conseguiu fazer os gols que a gente sabe que ele faz, que ele joga pra caralho. que o goleiro da Argentina fez uma parte baça contra o Brasil, velho. O Diego é um cara que é muito perigoso, né, cara? Porque é um cara que se você deixar ele descer a marcação ali pros oito, nove metros ali, ele tira pra um lado e pro outro, meu irmão, é só pitomba pro gol. Só pitomba pro gol. Então, assim, realmente, no Mundial ele teve um pouco de azar mesmo, cara, ele criou bastante. O Pitomba também criou bastante também e a bola não entrava, cara. Os dois jogaram muito bem o Mundial, cara. Mas como que a gente explica? O Diego, acho que quem falar que o Diego não é craque, a gente não pode continuar a conversa. O Diego do Barcelona, eu digo. Pelo menos é a minha concepção disso aí. Craque, craque, craque. Craque demais. E parte dele é um negócio absurdo que a gente vê poucos outros jogadores fazendo. Só como que a gente vai explicar pra alguém o jogador com a qualidade do Diego, com a minutagem que ele tem na seleção e ele jogar dois mundiais e não fazer nenhum gol. Luizão, esse é o segundo. O primeiro, ele não joga tantos minutos como esse último. Mas esse último, cara, se o Brasil ganha o título, o Diego ia ter jogado pra caralho. Cara, ele criou tanto, ele foi tão importante em alguns jogos, mas a bola dele não entrou. Impressionante. É uma parte que você não consegue explicar, Vandão. É uma coisa que você não consegue explicar mesmo. A gente tem um celeiro de craques, aí você pega na ala direita, ali. O Lino, bem fisicamente, é um absurdo. O Pito vai na ala direita. Aí a gente tem o próprio Diego, como o Higuita falou, do Marcênio, que também vai ali na ala. Não sei se eu tô esquecendo de alguém pra não cometer. Tinha um Gadeia. Tem vários. Tem um Gadeia, tem vários. Só os que estiveram no Mundial. Então, em ser, o Marcênio não tava, né? Então, você imagina a cabeça do outro cara falando, pô, velho, eu não consegui jogar. E isso acontece, a gente tem aquela autocrítica, a gente sabe que ele é um fenômeno. Você fala, pô, o Diego tá jogando 30 minutos, ele não consegue fazer gol, eu jogo cinco, faço e não volto, e é uma parada foda. Porque aquilo, são sete jogos. não é uma liga longa que, poxa, o Diego não fez agora e põe o Higuita no próximo jogo, depois eu descanso o Diego, mas não tem como. E o treinador tem a sua preferência, o que é normal também. E eu acho que, em algum momento, o Marquinhos já deve ter feito isso, falou assim, pô, meu irmão, quando não veio o Marcênio pro Mundial, o que eu fiz? Eu acredito que ele já deva ter parado e falado assim, caralho. E o Daniel japonês, né, mano? Também, o Japa também, o Japa também. O Japa joga muito, tão bem carregado. Mas aí são preferências também, né, velho? Escolheu alguns ali. Pô, mas na moral, eu acho que é preferência, com todo respeito ao Bruno, que tá no Hurtar. Com todo respeito ao moleque, Bruno. Os caras são muito bons. Entendeu? O moleque faz o trabalho dele, o moleque tá ali pra vencer. Entendeu? Mas, porra, o Daniel não ir pelo Bruno, com todo respeito, pô. Na moral mesmo. Uma coisa te ver, Você tem personalidade mesmo, hein? Você tem personalidade mesmo. Porque eu, arrumei briga aqui no Brasil. Porque, assim, eu vejo o futsal de uma forma totalmente diferente de vocês, atletas de alto nível. Mas, cara, você pega o Daniel de um mundial pro outro. Ele zerou o game no Inter, viu? Que é no Inter Movistar. Zerou o game. Aí ele foi pro Barcelona, ele zerou de novo e pegou o continue. Aí o convocado foi o Bruno. Cara, tudo bem, o treinador tem sua preferência. Mas, assim, eu não tô nem falando que se o Daniel fosse, ele ia mudar a história do jogo. Não é isso. Mas, cara, o Mundial é a cada quatro anos. Você tirar uma oportunidade de um jogador que construiu tudo isso que o Daniel construiu, é uma parada surreal. Da mesma forma que eu falo do Marcelo, cara. O Bruno jogava, acho que no oitavo, sétimo colocado da Liga Russa. O Daniel tava no melhor time do mundo jogando com minutagem, com gols, com assistências, com tudo. E foi a mesma coisa que eu falei com um amigo meu referente ao Marcênio e o Marlon. O Marcênio e o Marlon jogavam a mesma liga. O Marcênio campeão de tudo. O Marlon não tinha tanta minutagem no Palmas na sequência do Mundial. E o Marlon acabou sendo convocado. Puta, beleza. Preferência do treinador. Mas aí a gente teve três, quatro preferências e foi perder uns dois caras. E foi o Lé, né? Foi o Lé. E foi o Lé que também é aquilo, cara. É bom jogador, tem a sua história, mas não pode, pô. O Marcênio não ir pro Lé. Entendeu? Não pode. Isso aí também não pode. Por isso que eu sou, cara. E Guilherme, Fernando e Luizão. Agora é uma curiosidade, uma pergunta. Vocês acham que o Rodrigo joga o próximo Mundial? Acho difícil, Vandão. Eu acho que não. Eu acho que difícil também. Eu acho que não. Eu acho que não. Vandão, eu acho que a seleção não foi o Lé. Eu acho que já teria dado um esboço, né? Já. Eu acho que... Eu acho que um ou outro ali pode conquistar uma vaga. Eu acho que o Marquinho Xavier já deixou muito claro ali o selecionar viver. Não, a seleção é essa aí. Se eu sou treinador, o que é isso? Já está mandando a seleção muito tempo já. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que só a lesão. A vaga ali é Felipe Valério, o Lino. É as brechas que tem essa aí. Eu também acho. Eu também acho. A base estava ali. O Henrique aqui está pedindo passagem, mas é só por lesão que saia alguém da linha aqui do time. O goleiro, eu acho que também mude. O goleiro pode ser que mude alguma coisa. Tem essas duas brechas aí. O Alan estava machucado. Se fizer mais uma Boa Liga, eu convocaria o Henrique Negão, que eu acho que ele está pedindo passagem. Também. Pô, falei para os caras aqui também. Mas a base estava ali, irmão. A base estava ali, eu concordo. Se o Henrique Negão aparecer no Cairat, você já sabe quem levou, né, Vandão? Ô, Vandão. Deixa eu perguntar uma coisa, Vandão. Pô, faz o caramba o Negão mesmo. Vou perguntar para vocês. O Guita, mano, o São, ele tem umas duas convocações, eu acho, não sei, três, que ele não vai mais, né? Vocês sabem o porquê, não? Vocês sabem o porquê? Não. Eu ia saber também. Será que é porque ele joga com o pé? Ele está indo para a Rússia agora, né? Pelo que estão dizendo. Vai para o time do Paradins, se curtar, né? O time do Bruno. O time do Bruno. Isso aí mesmo. Gol, Luizão! Gol, São Paulo, Luizão! Eu vi que apareceu para mim aqui nessa minha publicativa. Gol, caralho! Gol! Ô, Vandão, tu chegou a jogar com o Cacau? Claro, joguei no Vasco com o Cacau, porra. Foi incrível, hein? Que lenda! Que lenda! Porra, está maluco. Ah, amor, o Kaique, esse cara, ele é um dos responsáveis do crescimento aqui do Cazaquistão, né, cara? E, pô, cara, de resenha, eu acho que não tem ninguém melhor no mundo. Não tem ninguém melhor no mundo, na moral, cara. Eu tenho uma, teve uma vez, cara, que a gente estava lá na Tailândia, né? Aí, aí a gente, lá a pessoa cumprimenta, né? Assim, cu cu cap, né? Que faz assim, né? Cu cu cap, cu cu cap. Aí o Cacau, pô, meu irmão, zoando, brincando, aí brincou com a garçonete, brincou com o garçom e tal, pá, brincou com... Aí, na hora de ir embora, ele, embora a gente estava aqui na resenha sentada, aí ele levantou e meteu para a mulher, normal, ele, pô, cu cu cap, cu cap. Aí a mulher, acho que já estava meio puta, e falou, ei, respect, respect. Aí, aí dentro. cara, foi uma parada espontânea, meu irmão, a gente se mijou de rir, cara, que ele... Ele reagiu assim, ó, mulher, me respeito, ele aí dentro. Ô, Edita, um dos caras mais engraçados do futsal mundial, irmão. Tá maluco, parra, meu irmão. O que é isso, cara? Esse cara é, meu irmão, é cada um. Nesse mesmo campeonato, ele entrou no vestiário, ele não sabia mais fácil. Ele chegou nervoso no vestiário de terno, de terno, bonitão, pá, cabelo, carequinha, brilhando. Ele chegou no... Oi, filetinha, já vai sair? Dá tchau pra rapaziada lá. Luizão! Clarinha! Clarinha Furacão. É, Clarinha Furacão, tá indo pra escola. Eu ia levar ela, mas como eu tô aqui, a minha esposa vai levar rapidinho aqui perto. Porra, ele entrou no vestiário, cara, bolado, que falando que era pra dar carrinho, pra dar carrinho, meu irmão. Ele veio de terno, ele deu um carrinho no vestiário, parceiro. Que ele quicou. A bundinha dele, a bundinha dele, foi assim, ó, no chão. pro Douglas e pro Léo assim, a gente querendo rir, e os cazaques olhando aquilo ali com atenção, e a gente querendo se mijar de rir, segurando pra ele não perder a credibilidade dele, né, cara? Meu irmão, cara, esse dia foi lá na Tailândia, meu irmão, foi sensacional. Eu tenho milhões de coisas pra falar do Cacau, cara, que esse cara é meu irmão. Ele me ligou faz uns 15 dias que ele tava num time, eu acho que na Romênia, aí falou, daqui a pouco ele apareceu lá no Nápoles, se eu não me engano, eu falei, que isso? Dois dias que ele foi apresentado num time, na outra semana ele tava em outro time, cara. Ele é assim, cara, 500 reais já vai, já sai do time. 500 reais ele já troca de time, filho. Pensa no cara que guarda dinheiro aquilo ali. Pitsoto, ele já sai, filho. Cara, ele meio engraçado, ele aí, porra, recebeu a proposta da Nápoles, e vou embora. Eu falei, que isso, Cacau? Porra, tu acabou de fechar na Romênia aí, cara. Porra, tu falou que tinha prometido pro Carlos, caramba. Ele, quero nem saber, agora o presidente que vai se virar aí. Ele é muito doido, irmão, muito doido mesmo. Porra, é um cara de ouro, É um irmão que a bola me deu e, cara, cara de ouro, realmente. De ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Ele caiu na sensação, eu fico muito feliz, cara, de ele ir pro Nápoles. Você não fica triste, você não tem dia triste do lado dele. Meu irmão, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro, cara. São poucos caras assim na nossa vida, né, brother? E ele é um deles, realmente, cara. Ele é um deles que, cara, Cacau é sensacional, cara. Eu tinha que contar essa do Aí Dentro, porque, meu irmão, foi cara, a gente se mijou de rir, cara. Meu Deus, cara, foi um momento engraçado pra caralho, meu irmão. na moral mesmo. Oi, Guita, e você tá passando o Ramadã aí agora, né, no Cazaquistão. O Ramadã, pra quem não conhece, explica pro pessoal aí, Guita, que acho que você tem mais autoridade nesse assunto aí. Ramadã é um mês sagrado, né, dos muçulmanos, né, e eles passam o mês inteiro aí só se alimentando, se alimentando só quando o sol se põe, né, quando o sol nasce, eles têm que parar de comer, fazer o jejum deles, até o sol se pôr, quando o sol se pôr, eles podem voltar a comer e pra eles purificarem a alma, purificar o coração, eles podem tirar todas as coisas ruins na vida, eles não podem se estressar, não podem falar palavrão, mas acontecem umas coisinhas aí que eu falo, você não tá em Ramadã, cumpadi, tá fazendo isso? Pô, meio contraditório essa parada aí, mas é isso, é legal. A gente na UEFA pra enfrentar os adversários fraquinhos que tem, nosso time todo no Ramadã, Luizão, já era difícil pegar os caras que todo mundo se alimentando bem, treinando, agora imagina os caras, mano, o dia inteiro sem comer pra jogar contra os homens, contra os bravos, meu Deus do céu, mano. eles podem quebrar, eles podem quebrar num momento assim, por exemplo, num jogo. Eles podem quebrar o jejum, tipo assim, um negócio importante, por exemplo, um jogo, depende da saúde, eles podem quebrar isso aí e pagar depois, né? Sim, sim. Agora vocês viram, vocês viram, desculpa, cortando aqui no jogo do Arsenal, se não me engano, do Liverpool, eles pararam o jogo quando deu seis horas pra três ou quatro jogadores se alimentarem, pra vocês viram isso. Achei pica, foi na liga inglesa, na Premier League, a única liga que tava parando. Eu vi as entrevistas do Klopp falando sobre isso, que ele mudou o horário do treino, tudo em respeito aos caras, aos atletas. Aí tu chega no Brasil, vai querer mudar alguma coisa, que não dá porra nenhuma, tá maluco, rapaz? Ih, você se foda, vai, se foda, não come aí, é teu jeito, aí dá teu jeito, tipo assim. Tem que levar o Vandão, tem que levar eu, o Vandão e o Luizão lá no Ramadão, acho que é fininho, velho. Ô, Vandão, tá bem, Vandão, tá bem, Vandão, sem neurose. Eu? Porra, irmão, quem tem amigo tem tudo mesmo, né? Iguita, mas eu fiz também uma cirurgia, só que a minha foi hernia umbilical, irmão. Ah, tá. Faz um mês, tô de cina também, vou ficar parado um bom tempo aí. Se alimentar direitinho, tem que se alimentar direitinho, não pode beber tanto. Cortei tudo, menos a cerveja. Não pode o quê? Não pode o quê? Não pode beber tanto, mas o tanto... Só um pouquinho, né, Vandão? Vandão, como é que tá lá o Magé lá? Mania, irmão. Magé, tá bom, tá legal, terceiro ano de projeto, crescendo cada vez mais. A intenção é, daqui a um, não o ano que vem, 25 jogar Liga Nacional, mas melhoramos esse ano em mais algumas coisas, melhorando estrutura, temos todas as categorias de base, então o projeto tá crescendo, irmão, tá bem legal, bem legal. Maneiro, maneiro, pô. Tá legal o que você fizer. Quando falaram que tu tava de frente ali, aí eu falei, pô, meu irmão, o Vandão é malandro, o Vandão vai fazer a parada acontecer lá, parceiro. Projeto bacana, ainda tava jogando. Tu vai jogar não? Vai jogar não esse ano? Vou jogar só no segundo semestre, tô me recuperando, vou jogar alguns joguinhos aí. Vou jogar só quando eu quiser, entendeu? Agora pergunta se ele vai treinar. Fala pro Viguita, Vandão, o que é que você é? Atleta? Um ex-jogador em atividade. Faz o barulho, fala pra ele. Faz barulho. Viguita, a gente tá chegando ao fim aqui, velho, queria agradecer o teu tempo, a tua predisposição em estar com a gente aqui, né? Pô, eu sou, fico até sem graça pra falar com você hoje, até fiquei quieto, só fiquei te escutando mais, porque você sabe que eu sou teu fãzão. E eu queria saber se você curtiu, irmão, tá aqui com a gente, queria que passasse com a Federação com a Cidade de Conselho. É bom demais, cara. É bom demais. Ainda mais assim, uma conversa descontraída. A gente falou sério também, falou brincando, isso aí é maneiro demais. Falar do que a gente só fez a vida inteira, né, careca? É maneiro demais, né, cara? Se deixar, a gente fala mesmo horas e horas, porque a gente, pela nossa experiência, nós cinco aqui, pela nossa experiência que tem na bola aqui, a gente domina muito bem esse assunto, né, cara? Então, é prazer pra caramba falar de futsal, falar de bola, falar de vestiária, falar de resenha. Isso aí, é maneiro pra caramba. Obrigado pelo convite, cara. Valeu mesmo. Fico grato pra caramba. Tenho o maior respeito por você, moleque. Tu é um moleque de ouro, realmente. É um moleque, porra, de bom coração, excelente goleiro, sempre foi muito bom goleiro, porra, um moleque bem disciplinado e, porra, é um moleque inteligente e tá aí, ó, tá aí fazendo um projeto maneiro também, que depende de mim. Porra, tá sempre apoiando e, porra, parabéns, parabéns mesmo pela essa carreira linda aí que tu construiu e tá construindo. Agora, porra, fora, né, do futsal profissional, espero que tu volte, né, não sei se tu tem essa ambição, espero que tu volte de novo aí pra, 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 pro futsal profissional, pra mostrar tua carinha aí no, 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 pegar uns replayzinhos bonitinhos de trás do gol de, pum, de tá daqui, daí, tá ligado, isso eu sou bom, isso eu sou bom. Porra, e, porra, gratificante mesmo, obrigado mesmo. Luizão também, porra, tamo junto, cara, porra, tá sem base, meu pivô, porra, e aí, cara, eu vejo os vídeos também, porra, é piada, meu irmão, é grande demais, cara, tá lendo, e, porra, fora habilidade, né, meu irmão, aí, o Edson, o Edson te ama, cara, o Edson, porra, o Edson te ama, Edson fala, pô, Luizão é pica, Luizão, caralho, olha só que o Luizão fez, olha que que o Luizão fez, olha que que o Luizão fez, é direto, é direto, é direto, prazer mesmo, meu irmão, e, Vandão, porra, satisfação, cara, porra, satisfação enorme, a gente não tem muita amizade, assim, pessoalmente, né, cara, mas, a gente tem muito, mas muito amigo em comum, né, cumpadi, então, a gente já acaba se conhecendo um ou outro aí, só pelas amizades que a gente tem, cara, e, fora o que tu fez, né, no futsal, e, fora a galera que jogou contigo, e, porra, meu irmão, bom coração, isso aí indiscutivelmente você tem, um cara do bem também, porra, meu irmão, e é um cara que não se cala, um cara verdadeiro, um cara que fala as coisas, e eu amo isso, eu também sou assim, e eu tenho uma identificação muito grande pela sua pessoa, irmão, então, é muito maneiro estar contigo também no dia de hoje aqui, e espero, pô, meu irmão, tá aí outros resenhas aí, pode me convidar, cara, se fizer 10 horas da noite aí, eu tô dentro. Eu queria primeiro, tô com um cara que, porra, eu amo o Ed Sim, irmão, pô, queria mandar um beijo, manda um beijo pra ele aí, o Ed Sim foi um dos grandes amigos que eu fiz no futsal também. O Pedro de quarto. Ele fala de tu direto também, mandão, ele fala de tu direto, 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 meu irmão, ele fala, o bandão me ajudou pra caralho, ou ele fala direto de tu, mano? Acendi a churrasqueira de madrugada na casa dele pra fazer churrasco. E, irmão, nós, eu não tive o prazer, eu não tive o prazer de conviver contigo, mas nós temos vários amigos em comum, e todos falam muito bem de você, e eu sabia sempre sobre ter um cara sensacional, um cara, porra, maneiraço, te admiro pra caralho, e queria, a gente não tem esse prazer de conviver, mas eu também me vejo muito parecido contigo, irmão, porra, você é sensacional, um cara do bem, um ídolo pra todos nós, prazerasso ter você aqui, irmão, prazerasso ter você aqui. Ah, vamos tomar um chá de macaca aí em julho, em julho, aí a gente vai tomar esse chá, porra. Tem uma casinha pertinho, tem uma casinha pertinho da dele, Vandão? Chama você pra andar no barco, né, Vandão? Ele tá com metade de cabo frio, Fernandinho. Chama você pra andar no barco, Vandão. Ô, Vandão, Vandão, eu vou ficar perto da tua área, pô, minha mãe tá morando ali em Del Caxilho, ali na Estrada Velha, pô. Pô, é só tu chegar e me avisar pra gente tomar um negocinho, pronto. Show. 100%, 100%. Tamo junto, galera, vocês, foi sensacional. Obrigado mesmo pelo convite, meu irmão. Que isso, a gente te agradece. Pra mim é uma satisfação enorme, Gui, o cara da Vars, assim, tá podendo falar com um cara tão grande igual você. Obrigado pela moral, obrigado por ceder seu tempo aí, e espero que lá na frente a gente possa se reunir numa resenha presencial pra você contar mais casos aí, você e o Vandão, cada um vai contar quantos IPTU estão pagando aí no Rio de Janeiro. Quero ver quando o Leão pegar tudo, parceira. Eu quero ver isso. Uau! Fala baixo. Tamo junto, Gui. Obrigado, parabéns pra cá. Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Satisfação. Boa noite, boa noite. Tamo junto. Ótimo dia. Like this moon. Bye-bye.